Fala galera, chegando com o Direto da Toca, penúltima atividade do Cruzeiro antes do duelo contra o Ituano. Amanhã é o último treinamento e aí sim, Paulo Pessolano definindo a equipe. Mais uma vez, muito à vontade para montar este Cruzeiro que joga contra o Ituano. Ituano vindo aí, sonhando com o G4 da Série B do Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro, claro, diante de um Mineirão lotado, vai querer buscar mais uma vitória, seguir com a campanha impecável na Série B do Campeonato Brasileiro, principalmente quando o assunto é o Cruzeiro como mandante. E no Mineirão, então, só teve aquele tropeço diante da equipe do Criciúma, o jogo até que caminhava para uma derrota, e o Bruno Rodrigues, naquela assistência maravilhosa do Lincoln, acabou marcando o gol de empate já no finalzinho e o Cruzeiro mesmo tendo um jogador a menos. Então, é uma campanha espetacular e o Cruzeiro vai querer seguir até o final. Restam três jogos em casa e para buscar três resultados positivos, para se tornar aí o melhor mandante da história da Série B do Campeonato Brasileiro, com toda certeza. Nem fiz essa pesquisa, não, já estou cravando aqui, porque é uma campanha de recorde atrás de recorde, ou recorde atrás de recorde, é o que o Cruzeiro vem fazendo nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Então, amanhã, Paulo Pessolano aí sim define a equipe, vamos ver se ele vai observar alguns jogadores, aqueles que estão aí para terminar o contrato. Em avaliação, como o próprio Paulo Pessolano disse no duelo contra a equipe do time da Ponte Preta, lá em Campinas, ele foi questionado sobre isso na entrevista coletiva. Vamos até ouvir um trechinho aqui sobre essa situação de se observar mais jogadores, agora que está tudo garantido, acesso garantido, título garantido, Pessolano deu essa resposta. Não, como sempre falo, eu vou colocar os que vejo melhores até o último jogo, tá bem? Eu quero ganhar até o último jogo. Eu vou errar, às vezes, capaz que há outro que está melhor, mas eu acho que está melhor o que está jogando. Eu quero ganhar todos os jogos, assim que vão jogar os melhores. Depois eu vejo todos os dias, treinando e tudo, assim que se você está treinando 300 dias com a comissão técnica e tudo, vemos muito mais que um jogo, mas alguns sim merecem estar jogando mais, mas o que acontece? Em essa posição tem outro melhor, e isso não tem como, assim? Como falo para eles, eu quisiera que todos joguem. Mas você tem que escolher os 11, e você tenta escolher os melhores. Mas eu jogue quem jogue, vão jogar o que está melhor, e eu quero ganhar até o último jogo. Isso é sempre minha cabeça, ganhar, como falei, é o primeiro dia que chegue aqui. Os amistosos, como se for na final, e até o último jogo, vamos colocar, tentar colocar os melhores que tem nesse momento. Às vezes, os melhores são tão melhores da cabeça que outros, né? Não é só físicamente, nem em qualidade com bola. Assim que vamos saber até o último jogo. Muito bem, tá aí então, Paulo Pessolano, vamos aguardar muita gente naquela expectativa de receber uma chance, só que o Paulo Pessolano também quer sempre colocar o que tem de melhor em campo para buscar a vitória sempre. Eu falei sobre a campanha como mandante, Cruzeiro fez 44 pontos em 48. Só perdeu 4 pontos, aquele empate com o Criciúma, no Mineirão, e o empate com a Chapecoense, lá em Brasília. 16 jogos, 14 vitórias e 2 empates. 28 gols marcados e 4 gols sofridos apenas, como mandante. Vamos lá, um do Criciúma, um do Criciúma, um da Chape, lá em Brasília, um do Esporte, e um do... Tem que recordar aqui agora. Difícil até, hein? Vasco não foi, depois eu vou lembrar. Depois não serve também, né? Tem que ser agora. Vamos lá então. Aquela pesquisa. Se a memória falha, tem que descobrir na pesquisa. Criciúma, Chapecoense, Esporte e... Jogo em casa, Londrina não foi, Brusque não foi, Bahia não foi. Vamos ter que ver aqui. Vasco não foi, Operário não foi, Náutico não foi. Tom Bentes não foi, Bahia não foi, Novo Horizontino, Novo Horizontino. Então os 4 gols que o Cruzeiro levou em casa. Um lá em Brasília da Chape, um do Esporte, um do Criciúma e um do Novo Horizontino. Que campanha, hein? Misericórdia. Vamos aguardar então o que fará o Paulo Pessolano nesta última atividade amanhã na Toca da Raposa 2. Segue a venda de ingressos. Hoje eu estou apostando aí que o balanço vai chegar na casa dos 55 mil. Só tem rosto superior para o torcedor comprar. Uma outra informação legal. A camisa rosa, que aliás terá estreia na quarta, tanto no feminino quanto no masculino, no site da Adidas, por exemplo, já não acha mais. Esgotou. Uma procura impressionante. Tenho falado até com algumas lojas. Um tamanho ou outro acaba já ficando em falta. O Cruzeirense está comprando e está comprando bem a camisa rosa aí na campanha de conscientização e prevenção ao câncer de mama. É o Outubro Rosa e a camisa com esta venda espetacular. Está falado, pessoal? Um abraço e até a próxima.